Fala, pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi. Hoje eu venho aqui para falar com vocês a respeito de uma fake news que está rolando nas redes, de que eu teria votado contra um projeto que destina o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Bom, como que eu poderia votar contra um projeto que eu mesmo sou coautor, o PL 649-2020, que é de autoria do deputado Sanderson, e eu sou coautor, que defende exatamente isso, destinar o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. E, sendo que, como eu teria votado, isso nem foi pautado. Enfim, o que está acontecendo? Pessoas irresponsáveis, sem compromisso com a verdade, que têm o único intuito de difamar, estão pegando um projeto de lei do ano passado, de abril de 2019, em que o Novo propunha se pudesse devolver o fundo eleitoral caso o partido não utilizasse. E, naquela época, o nosso líder, o líder do PSL, era o líder Valdir, e ele orientou de forma errada e fez com que muitos de nós, deputados bolsonaristas, deputados que defendem pautas como essa, como não utilização do fundo eleitoral, votássemos errado e ficássemos mal com os nossos eleitores. Bom, naquela época eu fiz uma live. Sinceramente, me arrependo. Se eu pudesse votar atrás, votaria a favor dessa proposição do Novo, até porque é algo que eu sou a favor. Mas, naquele momento, como eu disse, acabei errando. E vocês podem ter certeza que isso serviu como aprendizado. Eu, desde ontem, desde que eu saí da sessão, estou respondendo a cada uma das pessoas que vêm falar comigo, todas as pessoas que me perguntam no inbox, no direct, no Instagram e no inbox, na página, no Twitter, me perguntando. E eu falo, assumo o meu erro como ser humano, só erra quem trabalha. Só erra quem trabalha. E eu tenho humildade para dizer quando eu errei. Mas, nesse momento, como vice-líder do governo, às vezes a gente acaba arrumando decisões imediatas. Aqui é uma correria danada na Câmara. A gente vai de uma comissão para outra, corre, vai dar entrevista, atende o prefeito e vota para a votação. E, às vezes, a gente tem que tomar decisões de forma muito imediata. E pedir desculpas aos meus eleitores ficou tudo devidamente esclarecido. Mas essas pessoas que têm o único intuito de querer nos atacar, de propagar fake news para manchar nossa reputação, querem requentar isso como se fosse uma votação de destinação do fundo eleitoral ao coronavírus. Diferente de outros governos, nós não temos o presidencialismo de coalizão, não adotamos essas práticas, temos só o povo ao nosso lado. Então, pedimos aí que sempre nos apoie. E vamos pedir o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. O Maia está deixando passar isso. Nós temos que incentivar o PL 649, do Sanderson, que eu sou coautor, que é do Sanderson, e o M63, da Carla, que eu acredito que você também seja. Então, peço aqui, que já que a gente não está tendo muito tempo de voz aqui nas sessões de deliberação remota, peço aqui a união do Parlamento, do Congresso, para que possamos aprovar os projetos de lei que destinam o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. A população, de forma esmagadora, majoritária, é a favor de que nossos recursos, recursos públicos, não sejam utilizados para fazer campanha, e sim para combater o coronavírus. Tem o PL 649, que eu sou coautor junto com o deputado Sanderson, tem o PL 663, da deputada Carla Zambelli, e outros PLs que definem a destinação do fundo eleitoral e do fundo partidário para o combate ao coronavírus. Eu peço aqui a união e que a população se mobilize pedindo que o Parlamento coloque isso com urgência para que possamos estar fazendo, dando exemplo e saindo dessa crise o mais breve possível com os danos atenuados. Obrigado, senhor presidente. Isso é uma grande mentira e, obviamente, questões como essa não poderão passar batido e tomaremos as medidas judiciais cabíveis porque os danos, a nossa imagem, obviamente, que ocorrem e mesmo que a pessoa ainda tenha apagado a postagem, o post, o print, ele é eterno e a mensagem, ela continua repercutindo nas redes com diversas pessoas vindo me perguntar se é verdade que eu votei contra um tipo de matéria como essa. É isso, pessoal. Só para esclarecer mais essa fake news, é ano de eleição, obviamente, que essas pessoas sem compromisso com a verdade e irresponsáveis querem somente isso, nos atacar e denegrir a nossa imagem com o nosso eleitorado. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fiquem com Deus.